É isso aí minha gente, estamos começando mais um programa e dessa vez a gente já está na estrada porque o caminho vai levar a gente até Penedo e aí faltam apenas 4 km para a gente chegar até lá. Penedo é uma cidade com 3.600 habitantes localizada no estado do Rio de Janeiro, numa altitude de 600 metros acima do nível do mar. A cidade também homenageia o Papai Noel, este ilustre personagem que tem uma casa construída só para ele na vila da pequena Finlândia. Depois de 3 horas de viagem, nós conseguimos chegar aqui em Penedo e você é o nosso convidado para poder conhecer essa cidade simpática que é famosa por suas fábricas de chocolates e paisagens belíssimas. Sua colonização foi feita por finlandeses que trouxeram com ele sua cultura, arquitetura e artesanato. E então, pronto para conhecer Penedo? E como não poderia deixar de ser, eu trouxe você para conhecer a cachoeira que leva o nome de Três Cachoeiras. E como eu não vim preparado para mergulhar totalmente, eu pelo menos vou tirar o meu tênis e a minha meia para poder colocar o pé na água. Acompanhe aí. Quando a noite cair o som, te lembrar algum sonho bom e fazer tudo transcender Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir, existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora, é hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do som te levar, a vibe positiva solta pelo ar Incentiva a alma é capaz de amar, tá sempre livre pra cantar O zwei, o een, oец, Egg power chegou O uh, oi, 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 transformando toda noite em amor Puuu O u, oi, 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 oi Skill O u, oi, 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 transformando toda noite em amor Puuu Da paz e do amor eu quero muito mais Não tenha vida, ganha, vou correndo atrás A luz do seu sorriso pela noite é demais Brasil, Jamaica, harmonia de paz E aqui mesmo da Cachoeira a gente vai conversar com o Rodrigo, que é de Volta Redonda. Rodrigo, fala pra gente, através de quem você conheceu a cidade de Penedo? É, a gente mora em Volta Redonda, né? O lugar mais próximo pra gente tá desfrutando a beleza de Penedo é que é a Cachoeira. Aqui pra gente tá sempre curtindo, comendo um chocolatezinho, curtindo a cidade finlandesa ali, tomando um sorvetinho ali, um peixe. E é isso aí, e também é por causa do friozinho que a gente gosta, entendeu? Fugiu um pouco do calor também, aqui tem um arzinho puro. E você falou aí pra mim do chocolate, da cidade, da Cachoeira, do ar puro, o que mais te atrai aqui nessa cidade? A Cachoeira, a beleza natural que tem, né? É muito bonito aqui o verde e tal, as pousadas aqui são muito boas também, a gente vem sempre pra cá. Quando dá pra gente vir, a gente vem. Valeu, Rodrigo, obrigado. Pessoal, vocês não tem ideia de como é gostoso tá num lugar como esse. Então vai aí a dica, quem vier a Penedo, não deixa de visitar a Cachoeira, Três Cachoeiras. Um espetáculo. E eu tô aqui gostando pra caramba e tendo a oportunidade de mostrar pra você que tá aí em casa e que daqui a pouco vai vir visitar a cidade também. Vocês lembram que no início da matéria, eu falei pra vocês que Penedo era uma cidade conhecida por suas famosas fábricas de chocolate? Pois bem, minha gente, tá sentindo o cheirinho? É isso mesmo, a gente acabou de chegar aqui em uma das fábricas e eu vou apresentar pra vocês agora. Só que antes, muito obrigado, vou colocar a toca porque é obrigatório o uso da toca por causa dos cuidados que tem que ser tomados na hora da visitação da fábrica. Espera um pouquinho só. Lidiane, quem é Lidiane? Lidiane, é você? É você que vai me apresentar o bombom, a famosa trufa de chocolate da fábrica Cacau Penedo? Vamos lá, o que você, deixa eu ficar desse ladinho de cá, o que você sugere aqui pra mim? Experimentar a princípio. Frupa de nozes, né? Hum. Frupa de nozes, fresquinha, acabou de sair, se você quiser experimentar, foi vontade. Posso experimentar? Prova de fogo. Pode experimentar. Então, se eu não gostar, posso falar? Pode, claro. Mas com certeza eu vou gostar, porque eu já tô vendo que a cara aqui, o negócio tá bom, hein? Vamos ver, hein? Essa é pra Ana Maria Braga, hein? Vamos ver. Muito bom. Delícia. Delícia. Então tá bom. Acabamos de chegar aqui, na pequena Finlândia, onde eu falei com vocês agora há pouco. E a gente vai entrar pra conhecer. Afinal de contas, turismo não tem muito o que falar, e sim o que mostrar. Aproveitem. E quando criança, eu nunca imaginei que fosse poder ter uma emoção dessa e só a Uniple TV pra proporcionar isso pra gente e pra vocês. Vambora. Aqui. Filma em casa. Filma aqui, ó. Que maneiro. O lago que dá acesso, o rio que dá acesso à casa de Papai Noel, é cheio de carpas. Dá pra acreditar? Olha só que coisa linda. Papai Noel. Gente, olha agora que interessante isso que eu vou mostrar pra vocês. Ana, chega mais perto, por favor. Filma aqui, olha. Sauna de Papai Noel. Papai Noel, ou seja, o Papai Noel daqui é o Papai Noel chique, é o Papai Noel moderno. Tem sauna de Papai Noel. Vamos ver mais o que que a gente tem aqui. Mais uma bloquinha aqui, ó. Chega perto. Casa de Papai Noel de Penedo. Aqui é a casa de Papai Noel. Vamos lá ver se ele tá em casa. Não tem Papai Noel. Infelizmente, ele deve ter saído pra entregar algum presente ou alguma coisa desse tipo. Mas não tem problema. No Natal, a gente promete pra vocês uma vinda aqui na casa de Papai Noel com o Papai Noel presente. Pra gente tomar um cafezinho e saber como é que ele anda. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. É isso aí, pessoal. Mais um Na Estrada Chegando ao Fim e eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, semana que vem tem mais. Se você não vem comigo